Olá amigos do grupo Redraw, tudo bem? Chegamos aqui para mais uma nova postagem. Quem fala com vocês é Eduardo Schaeffer e peço para vocês acessem o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal no Youtube, fiquem por dentro de todas as nossas novidades. Beleza galera? Seguinte galera, hoje vamos trabalhar com a parte de soldas do Solidworks. Aplicação de cordões de solda na minha estrutura metálica. Pegando o nosso documento, a bancada, a nossa peça da estrutura da bancada, você abre essa peça e vamos agora treinar alguns cordões de solda nela. A ferramenta cordão de solda na aba de recursos soldagens, se alguém não tem essa aba de recursos soldagens aberta, clicando com o botão direito em qualquer uma das abas que apareça aqui, você pode selecionar as ferramentas que você quer e as ferramentas que você quer deixar ativa e as ferramentas que você não quer visualizar. No caso soldagens, a minha está selecionada, tirando ela ela não aparece, colocando novamente aparece a minha aba soldagens. Abrindo a nossa aba soldagens, vemos que temos a opção aqui, cordão de solda. Clicando nessa opção, observe que existe aqui o caminho de solda. Cada caminho de solda que você quiser criar diferente ou em um ponto diferente, você precisa criar um novo caminho de solda e eu vou mostrar isso para vocês agora no decorrer da nossa aula. Vindo aqui em geometria de solda, temos a opção geometria de solda e a opção caminho de solda, que é arestas para a criação do cordão de solda. Em geometria de solda, precisamos criar aqui seleção de faces ou arestas em um corpo e depois seleção de faces ou arestas em outro corpo para criar o cordão de solda entre aqueles dois corpos. Vamos começar com geometria de solda. Eu clico nessa face e depois venho aqui e clico nessa face. Observe que ele criou um cordão de solda entre essas duas faces, entre esses dois corpos. Observando aqui embaixo, temos a opção propagação da tangente. Observe que eu selecionando essa opção, ele vai soldar todo em volta a esses dois corpos selecionados que eu soldei. Aqui tem a opção ambos os lados, que vai soldar pelo lado de dentro e todos em volta, que também faz o mesmo sistema soldando por dentro e por fora, em volta da nossa estrutura. Deixamos marcar aqui seleções, colocamos a opção 5mm e podemos agora criar um novo caminho de solda, vindo aqui na opção novo caminho de solda. Vejam que a nossa opção caminho de solda está criada ali. Vamos vir nesse outro canto aqui. Vamos selecionar a opção caminho de solda e vamos selecionar esta aresta aqui. Observe que ele fez o mesmo sistema. Apenas selecionando a aresta, já criou ali o caminho de solda. Vamos ver aqui. E daí, para criar, no caso aqui não temos a propagação da tangente que faz o cordão de solda. Então, precisamos ir clicando nas arestas onde queremos criar a nossa soldagem. Observe. No caso, esta nossa estrutura, ali embaixo, não vai ter como fazer uma soldagem embaixo dela aqui, porque tem este tubo. Vamos voltar a nossa peça. Pois temos este tubo soldado nesta face. Então, podemos criar apenas nos locais onde o aparelho de solda pode chegar. Vejam só. Feito isso, eu dou um OK aqui. Eu dou um OK aqui no meu recurso. E está criado as minhas soldas. Pode acontecer, observe que aparece um cordão de solda. Ele aparece de maneira cilíndrica. Pode acontecer, em alguns casos, que este recurso apenas esteja o símbolo da solda. Certo? Aparecendo apenas o símbolo da solda, vocês veem aqui em ocultar e exibir itens. Aqui nesta opção, onde diz exibir cordões de solda, observem. Tirando a seleção, aparece só o símbolo da solda e a sua espessura. Selecionando ele, aparece o cordão de solda. Certo, pessoal? Peço para vocês que façam a soldagem de todos os componentes da parte da nossa bancada aqui, da nossa estrutura da bancada. Selecionem tudo e façam soldagem em todos esses locais que necessitam soldagem na nossa bancada. Certo, pessoal? Alguma dúvida, é só mandar no nosso Facebook, na nossa página do Facebook do Grupo Redraw. Peço mais uma vez para vocês que acessem o nosso canal, inscrevam-se nele e fiquem por dentro sempre das novidades. Sempre está saindo novos vídeos, sempre aulas muito legais. E tudo isso com o objetivo de ensinar vocês, de ajudar vocês, pessoas que têm dificuldade. De repente uma aula possa não lhe ajudar, mas uma outra aula pode lhe ajudar. Então, inscrevam-se, divulguem o nosso canal e vamos difundir o conhecimento desse nosso Facebook. Grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho